Como selecionar a opção padrão no perfil de desempenho no smartphone Samsung S23 FE? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção assistência do aparelho e aqui você seleciona a opção perfil de desempenho e depois você seleciona a opção padrão. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção, fornece o equilíbrio recomendado entre a velocidade de processamento, duração da bateria e eficiência de refrigeramento. Esta configuração não se aplica para jogos, para gerenciar desempenho de jogos, aqui ele fala mais alguns detalhes que esta opção não se aplica para jogos e você pode escolher entre estas duas opções e eu selecionei a opção padrão. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito inscreva-se e veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.